Olá, meus alunos do terceiro ano! Hoje é a nossa videoaula de história. Vocês vão abrir a pochila na página 26 e nós vamos continuar falando sobre os tipos de lazer, ok? Então, acompanhem comigo lá na pochila. Vamos lá! Então, vamos lá. Na página 26, interpretando. Vocês vão interpretar esta fotografia aqui, ó. Presta bem atenção. O atleta cadeirante Justin, pouco antes de escalar o Monte Fuji, no Japão, em 1965. Então, presta atenção, ó, na figura. E vamos responder as questões seguintes aqui. Letra A. Em que ano essa fotografia foi tirada? Então, tem aqui o ano, né? Aqui mostrando na imagem e tem falando ali logo do lado. Coloca aqui na linha. Letra B. Em que país se localiza o Monte Fuji? Também tem escrito país aqui na legenda da foto. Número 2. Qual é o nome do esporte que tem como objetivo o praticante subir montanhas, né? Quando tem o esporte de subir montanhas, ele tem um nome. Se for preciso, pesquisem lá pra vocês colocarem aqui. Número 3. Leia essas afirmativas e marca com um X. É a correta. Todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais? Ou as pessoas não praticam esportes em ambientes naturais? Então, qual das duas está correta? Só fazer um Xzinho lá. Agora, na página 27, nós vamos falar sobre o lazer e a preservação dos espaços naturais. As tradições nas festas das comunidades rurais? As festas comunitárias fazem parte das tradições culturais e cada lugar tem características próprias, de acordo com os moradores da comunidade. Normalmente, as celebrações ocorrem em datas específicas do ano. Por exemplo, a Comunidade Quilombola de São Pedro, situada no Espírito Santo, realiza uma festa em homenagem a São Pedro todo final de semana, próximo ao dia 29 de junho. Há mais de 80 anos, os moradores se reúnem para essa festa, onde há música, dança, missa e quermesse. A Comunidade Quilombola de São Pedro vive da agricultura familiar. Cultivam palmito, pupunha e banana para vender, além de feijão, batatas, arroz e milho para o consumo próprio. Na festa em homenagem a São Pedro, os quilombolas da comunidade se divertem com uma dança, conhecida como mão esquerda, que é semelhante a danças realizadas em festas juninas. Escreva o nome de uma dança comum no município onde você vive. Então, durante as nossas festas, até festas juninas, quadrilha, como que chama aquela dança famosa que junta os pares? Como que chama a dança? Vocês vão colocar aqui, que é feita em festas juninas. Letra B. Pergunte a um adulto responsável por você uma das formas de lazer no espaço rural do município onde você mora. Então, que tipo de lazer que tem aqui no espaço rural do município onde a gente mora? Então, pergunta lá para o papai, para a mamãe, para eles te ajudarem. Quais são as festas populares em seu município? Cite três delas. Então, aqui na nossa cidade de Siqueira Campos, cita lá três festas populares que acontecem aqui na nossa cidade. Então, escrevam aqui nas linhas embaixo. Então, essa é uma aula mais curta, né? Porque nós já estamos acabando a nossa apostila. Então, o conteúdo está diminuindo um pouquinho. Então, a gente encerra por aqui na página 27. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!